Tava chegando na balada Lá meu bem, você vai vir me buscar Fica tranquila, que eu tenho um plano Relaxa, que daqui a pouco eu passo aí pra te pegar Tirei as rodas do sonar, coloquei na minha brasinha O som pancadão que a mulherada, tudo pira a sustenção E banco de couro, com Leandro Rocha Essa brasinha é um estouro Vou sair com a brasinha, não vou levar as gatas A minha brasinha faz mais sexo que o sonata Vou sair com a brasinha, vou levar as gatas A minha brasinha faz mais sexo que o sonata Vou sair com a brasinha, vou levar as gatas A minha brasinha faz mais sexo que o sonata Vou sair com a brasinha, vou levar as gatas A minha brasinha faz mais sexo que o sonata Tava chegando na balada, de repente, bicho O busca bateu no meu sonato, fiquei desesperada Agora o que eu vou fazer? Lembrei que na minha garagem tem uma Brasília Sua mulherada tá ficando louca, ligando no meu celular Meu bem, você vai vir me buscar Fica tranquila, que eu tenho um plano Relaxa, que daqui a pouco eu passei pra te pegar Tirei a soda do sonato, coloquei na minha Brasília Um som pancadão que a mulherada, tudo vira suspensão Ah, ah, e banco de couro com Leandro Rocha Essa Brasília é um estouro Vou sair com a Brasília e vou levar as gatas A minha Brasília se faz mais sucesso que o sonato Vou sair com a Brasília e vou levar as gatas A minha Brasília se faz mais sucesso que o sonato Vou sair com a Brasília A minha Brasília se faz mais sucesso que o sonato Vou sair com a Brasília e vou levar as gatas A minha Brasília se faz mais sucesso que o sonato Música